Oi gente, hoje eu começo o vídeo assim, cheio de brinquedos Sabe pra que que são esses brinquedos? Pra nova novela que vai estrear aqui no canal Então já começa logo deixando o seu like E deixe suas sugestões para a novela, ok? E se você quer assistir e ver eu abri todos esses presentes Vem comigo! A minha irmã comprou lá no BB Kids pra fazer a novela, gente Eu tô muito ansiosa pra fazer a novela, né? Então eu vou começar com esse Ó, vamos lá, eu tô muito curiosa Eu passei a noite curiosa pra saber Meu Deus Oh meu Deus, gente, olha esses cachorrinhos que eu penso É a coisa mais fofa que existe, nossa E olha, minha irmã me conhece Sabe que eu amo cachorro que é meu bichinho favorito Olha esse com óculos, tem com coroa Tem vários, cada um mais lindo do que o outro Galera, olha esse brinquedinho que legal Ele vem com as mamadeiras dos filhotes Aqui estão os filhotes, eu vou falar o nome deles Essa é a Pink, esse é o Bob, esse é o Rocky e essa é a Mel E aqui é a mamãe que vem e eles também vêm com esse lindo berço E sabe pra que que tem isso daqui? Porque você bota a patinha da mamãe ali e fica balançando até eles dormirem É uma graça, né, gente? E a cabecinha da Pink, ó E da Mel Balançam, é super legal, né? Gente, eu tava muito curiosa pra você ver o que é esse Esse é o maior Meu Deus Meu Deus É muita emoção nessa hora, né, gente? Uau! Nossa! Meu Deus, é uma Barbie mergulhadora Ai, nossa, que demais aqui tem negócio Olha que legal, galera Quando você aperta o caranguejo, sai da casinha E a ostra abre Ele vem com uma tartaruga Um cavalo marinho Um polvo E esse baú Olha que legal esse baú Quando você Quando você abre, pode ser ouro E aqui do lado, quando você faz assim, ó Vira uma estrelinha Olha que fofinha É super legal Também vem com essa linda Barbie Ela vem com essa máscara de mergulho Super legal Olha aí Ela também vem com essa roupa Que é muito fofa E com esses pés de pato Agora vamos lá Vamos abrir esse agora Lembrando, para que você vejam todos esses brinquedos Vocês têm que assistir a minha novelinha nova que vai estrear Porque pra quem não sabe Pra quem não sabe, eu fazia uma antiga É só você ir lá no canal E procurar que tem um capítulo legal Vamos ver Nossa, nossa Eu tava querendo essa Barbie É uma Barbie que você dá a comidinha pro cachorro E ele faz caquinho Olha que bonitinho Esse cachorrinho funciona assim Ele vem com esse potinho que tem algumas comidinhas Eu já dei comidinha pra ele E depois você É só você fazer assim, ó E cai o cocô Olha que legal É super legal esse cachorrinho, né? E pra rua não ficar suja Ele vem com uma pazinha É só você pegar a pazinha Enfiar o cocô aqui dentro da pazinha E jogar ele fora E fica super legal a nossa brincadeira Então vamos lá Vamos abrir esse Gente, então a novela vai sair domingo E vai ser Meu Deus Que Barbie linda Meu Deus Ai meu Deus Eu amo essa Barbie Eu já vi essa Barbie Eu achei ela linda E gente Não se esqueçam São 5 horas É domingo Entra aqui no canal Porque vai ter a novelinha Eu achei ela super fashion mesmo Ela vem com um óculos Um chapéu Olha que linda Ela vem com esse casaquinho Com esse maiô por baixo E também vem com esse short Também vem com essas lindas sandálias E essa linda bolsa Nossa, são vários acessórios Gente, tem esse Tem esse aqui Tem esse aqui E esse daqui Nossa, esse daqui foi meu preferido Esse daqui é muito legal E aí galera Vocês gostam desse tipo de vídeo? Então clique em gostei E comenta aqui embaixo Sugestões Para o capítulo 1 Da nossa nova novela Ok? Um beijo Não se esqueça de se inscrever no canal Para ficar ligadinho Quando sair o capítulo da novela Tchau Agora que a comidinha está pronta Eu vou dar para ela Olha, está com uma cara deliciosa Eu te amo, mamãe Eu também, Rafa Vamos lá Olha gente, que irado Tchau 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 Tchau